Oi, eu sou a Karol Moura e esse é o segundo episódio de GTA V, Vida Real do Maurício. Se você quer o próximo episódio, tem que deixar seu like, hein? A meta é de mil likes pro próximo episódio. E assiste até o final. Beijinhos, tchau! Hoje eu tenho que encontrar a minha casa. Tipo, eu tenho que comprar uma casa nova, semáforo fechado, e eu tô devagar porque hoje eu tô tranquilo. Acordei bem cedo, marquei com o cara, tinha uma casa aí, uma casa longe. De muito, muito longe da onde eu moro, né? Da atual onde eu moro, mas é pra ficar mais perto da oficina, é uma casa um pouco melhor. Aqui o semáforo tá vermelho de novo. Eita, olha o cara hardcore aí, ó. Pegou o semáforo vermelho. Vou acelerar também. Se o cara passou, nós vamos passar também. Porque seguinte, hoje eu vou comprar uma casa. Sério, eu tenho que conseguir minha casa hoje. Acordei super, super cedo. Justamente pra quê? Bom, vou lá procurar minha casa, né? Não vou procurar, eu vou encontrar minha casa, né? Mais próxima da oficina, semáforo fechado. Deixa eu ver se tem polícia, não tem polícia. Eita, o semáforo era pra ter parado lá atrás. Eu tô viajando aqui. Bom, olha... Nossa, que jeta-chave, velho. Vamos ver se ele quer bater um racha. Bora bater um racha, tio. E aí? É, e aí, tia? Tia, bora bater um racha, tia. Olha só, sorry, pediu desculpa. Bora bater um racha, tia. Se jeta aí, chave... Eita, eita! Saiu acelerada, saiu acelerada. Vamos que vamos... Eita, nós vamos pra cá, nós vamos pra cá. Não vai dar pra bater racha com a tia. Eu tenho que passar no posto ainda. Eu tenho que abastecer a moto. Porque, né? Antes de antes, eu vou passar aqui no mercadinho. Vou passar no... Ipa, tem um posto aqui? Não, não. É uma mecânica aqui. Ó, concorrência. Ralei aí, mal, tia. Nem ralou nada, nem ralou nada. Fica susto aí. Aqui, ó. Vou deixar minha moto aqui mesmo. Vou deixar minha moto aqui mesmo. E vou ali no mercadinho comer alguma coisa. Tomar um café. Porque é cedo aqui. Eita! Tá fechado, no... Nossa, tá fechado. Open 24 horas. Mentira! Mentira sua. Open 24 horas, nada. Não é? 24 horas, aberto, nada. Nossa, velho. Eu vou lá. Eu vou pegar minha moto e vou acelerar daqui. Vou passar no posto, tomar um café. Sei lá, velho. Vou ter que ir lá com o cara. Eu marquei daqui uma hora. Saí muito, muito cedo de casa. Mas é importante eu sair cedo. Eita! Acelera, acelera, acelera. É importante eu sair cedo. Porque eu tenho que conseguir a casa hoje. Eu marquei com o cara de olhar várias casas. Tipo, se a primeira casa não me agradar, tem várias casas pra eu olhar. Já tá tudo marcado com o cara, mas eu esperava que a primeira já fosse a que eu queria, né? Porque daí eu perdi a menos tempo que eu tenho serviço na oficina. Apesar de ser sábado hoje, o cara resolveu numa boa me atender. E, olha só. Nossa, velho. Passei, quase passei, quase passei. Tenho que achar um posto. A minha moto vai ficar sem gasolina. Na moral, vai ficar sem gasolina. Nossa, agora eu tô quase chegando no posto. Eita, o que é buzinar aí, irmão? O que que você... Ah, foi mal, cortei aí. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal. Vamos largar aqui, ó. Largar a motinha aqui. Tá abastecida aí, de boa. De boa. O posto tá aberto. Beleza, eu vou deixar aí. Carinha, já vim abastecer aí. Vou aqui no banco ver se eu consigo tirar de uma grana aí. Nossa, tá 3,69. Não, isso aqui é o número do prédio. Nossa, gasolina não tá tão cara. Não pode. Bom, mas deixa. Vamos ver se eu consigo sacar uma grana aqui. Beleza, saquei uma grana aqui. Agora eu vou ver se aqui a conveniência deles tá aberto. Tá aberto? Não tá aberto? Não tá aberto? Sério mesmo? Sério isso que não tá aberto? Nossa, velho. Não tá aberto a conveniência do posto. Vamos subir na motinha aqui. Vamos acelerar que o cara já tava me ligando antes. O cara já tava me ligando. Onde é que você tá? Eu tô aqui esperando. Eu disse que tinha que abastecer a moto. E agora vamos direto pra lá. Porque o cara da casa lá já quer mostrar a casa. Tá cedo. Mas ele já tá lá. Acabei me atrasando porque fui em 3 postos, cara. 3 postos e não achei nenhum aberto. Opa, opa, opa. A preferência aqui. Bom, bora lá. A preferência é sempre nossa, né? É sempre nossa. Porque a nossa tá sempre acelerada. A preferência é sempre nossa. Já atravessei a cidade pra chegar aqui nessa outra casa. É muito, muito longe. Mas espero que pelo menos a casa seja bacana. Eu vou mais ou menos medir qual a distância que fica lá da minha oficina. Pelo jeito o GPS tá marcando aqui. Bom, largar a moto aqui mesmo. E vamos ver se o cara tá lá dentro, né? A princípio é essa casa aqui. Deixa eu ver. 3655. É essa casa mesmo aqui. É exatamente essa casa aqui. Bom, vou entrar aqui. Ô, de casa. Ô, de casa. Eita, tem um chute aqui na casa pra não ter campainha isso aqui. Bom, o que que é isso? Bom, vamos entrar aqui na casa aqui. Vamos ver se o cara tá aí. Bom dia. Bom dia. Você é? Eu sou o Maurício. E você? Então, Maurício. Prazer. Meu nome é Carol. Acredito que você tinha marcado pra conhecer a casa com o Eduardo. Mas ele não pôde vir. Ele tem muitos outros compromissos. Então, eu vim no lugar dele. Tudo bem pra você? Tudo bem, sim. E você é corretora também? Isso. Também sou corretora. A gente tem uma empresa. Então, a gente agencia junto, tá certo? Tá, ok. E você poderia me mostrar a casa? Eu tô meio interessado em comprar e tudo mais. Lógico, com certeza. Eu vou te mostrar toda a casa aqui. Se você não gostar, a gente tem outras também, certo? Certo. Sem problema. Então, vem comigo. Você aceita um vinho? Não, não. Obrigado. Eu não bebo. Ah, entendi. Você é fitness, né? Você quer uma laranja, talvez? Não, não. Eu não quero nada. Eu acabei de tomar café mesmo. Ah, tá certo, então. Então, deixa eu te mostrar. Essa aqui é a cozinha. Olha, pode... Aqui a gente tem um fogão que ele é de toque na tela. Vem cá pra você ver. Nossa, que fogão da hora. Ele é muito legal. Até o fogo dele não é de verdade. É um fogo digital. Olha que legal. Nossa, que fogão da hora. É, muito legal. Aqui a gente tem todos os equipamentos, lugar pra carregar telefone. Aqui tem uma natureza ali fora, né? Tem pessoas que gostam dessa coisa do verde. Eu acho que você é fitness, então vai gostar. Olha só. Não, não. Eu não curto muito. Isso é mato. Isso é mato. Você não é fitness? É, mas... É, digamos que sim, mas eu não curto muito mato. Ah, certo. Então, vamos continuar. Então, Maurício, aqui é o resto da sala. Aqui eu tenho uma segunda sala de jantar aqui, né? Pra você fazer suas refeições. E aqui eu tenho a sala, certo? Certo, casa enorme, Carol. Muito, muito grande. Você não viu nada. Tem muito ainda pra você ver. Olha só. Vamos descer aqui que eu vou te mostrar. Aqui tem uma obra de arte que ela custa 50 mil reais. Olha essa obra de arte aqui na parede. Isso é três elefantes? Não, atrás de você. Ah, tá. Isso, aqueles elefantes custam bem baratinho mesmo. Ele foi comprado baratinho. Essa obra de arte custa 50 mil reais. Olha só que linda, né? É, linda. Quanta mensagem. Uma calça jeans com alguma coisa costurada nela, né? Tipo São João e tal. Talvez, talvez. É abstrato, né? A gente não entende e finge que é bonito. Isso aí, exato. Então, vamos continuar, Maurício. Então, aqui a gente tem essa cachoeira. Dá uma olhadinha, olha. Nossa. A cachoeira tem, ela corre assim, ó, constante, não para. Essa água sai direto do banheiro, da rua, na verdade, né? Desculpa. Então, tem uma tubulação especialmente pra ela. Vamos continuar aqui. Com licença. Aqui a gente tem uma outra obra de arte. Essa aqui é falsa, né? Ela não custou tão caro. A gente pode até ver que ela não é tão original quanto a outra, né? Um pouquinho mais apagadinha. Sim, é. Por isso já botaram no cômodo de baixo da casa, né? Isso. Nossa. Então, essa aqui é a suíte master, né? Do apartamento aí, da casa. Pode olhar aí. Então, aqui, ó. Ela já vem com closet, já vem roupas. Já vem até roupa feminina, não sei, né? Se você quiser trazer alguém aqui. Então, já vem com roupa feminina, masculina, né? A gente já pensa em tudo pra você sair sempre combinando com a casa, né? Que isso é importante. Vem aqui comigo conhecer o banheiro. Olha só. Nossa. Esse banheiro aqui também tem cachoeira, né? Até meio suspeito isso, né? Tudo bem. Aqui tem a cachoeira. Aqui temos uma banheira pra você tomar os seus banhos. Se banhar aí, né? Tem aqui o chuveiro, ó. Aqui, que é quase uma outra casa ali dentro. É, quase uma outra casa. Isso, é. Aqui é muito grande. Então, já prepara o bolso aí pra uma empregada trabalhar 24 horas, né? Porque aqui é muito grande. É, realmente. Aqui temos uma sacada, né? Bem grande, bem ampla. Nossa. É só pra você olhar por aqui mesmo. Não pode sair lá fora. Tá ok. A gente já teve pessoas que vieram e queriam se jogar da janela, então a gente evita, né? Ah, não. Tranquilo. Sem problema. Eu entendo. Vamos continuar aqui. Vamos descer mais um pouquinho. A gente já tá chegando lá embaixo agora pra você conhecer o restante da casa. Nossa, tem mais ainda? Tem. Eu fiquei sabendo que você faz vídeos para a internet, certo? Isso? É, eu faço sim, junto com um outro amigo meu e uma amiga nossa. Isso, então. Pode entrar aqui, ó. Que eu vou te mostrar. A gente já tem aqui, então, né? Um lugar que você vai gostar. Que a gente tem um escritório que você pode usar como estúdio. Já vem com headset. Já vem com muitas coisas. Então, acho que é bem útil pra você, não é? Muito, muito útil mesmo esse local. Olha as caixinhas lá em cima de som. Já vem com tudo. É, é perfeito. Olha só. Sim, sim. E qual é o valor dessa casa? Então, aqui tem um closet pra você colocar suas roupas de gravação. Tudo organizadinho, né? Pra gravar melhor. Sim. E qual o valor dessa casa? Essa casa custa 500 mil dólares, né? Tipo, dada, né? Grátis, praticamente. É bem barata mesmo, só que ela fica meio longe da oficina. E tipo, eu tenho uma oficina aqui na cidade. Eu não sei se o Eduardo chegou a comentar com você. Mas eu tenho uma oficina e eu queria me mudar só pra ficar mais perto da oficina. E ela é meio longe. Eu não sei, você teria alguma outra casa? Eu gostei bastante dela. Mas você não pode botar a oficina aqui, nessa área aqui. Olha, tem essa área aqui que você pode botar a oficina, não? Não, mas minha oficina é bem localizada e todo mundo conhece minha oficina. E se eu trocar de local, talvez eu perca muitos clientes. Isso daí não é válido pra mim. Você quer algo mais central, então. Isso, é. Mais perto da minha... Então eu sei. Eu tenho uma outra casa, então. Vamos lá que eu vou te mostrar. Você vai gostar, hein? É muito legal também aquela casa. Tá, ok. É porque essa aqui ficou meio longe da minha oficina mesmo. Mas essa casa aqui não dá pra... Não posso dispensar. Se a outra casa for meio ruim, eu fico com essa aqui mesmo. Que ela é muito, muito da hora. Certo, eu vou te mostrar. Você vai gostar. Tá, então vamos ir lá na outra casa, né? Vamos com o meu carro, pode ser? Eu acho um pouquinho mais seguro eu mesmo dirigir. Tudo bem pra você? Tudo bem. Mas depois você me traz aqui pra eu pegar minha moto, que tá ali embaixo? Não, pode ficar tranquilo. O bairro aqui é bem seguro. Você deixa ela aí e depois a gente busca. Vem comigo. Tá, ok. E seu carro tá perto aqui? Tá, logo ali. Vamos lá, então. Nossa, esse é o seu carro, Carol? É um dos nossos carros, né? Na verdade, é um dos mais simplesinhos. Mas não dá bola, tá bom? Nossa, que carro da hora. Pode entrar. Então vamos lá. Só uma pergunta. Você dirige bem, né? Claro, né? Senão não teria tantos carros. Então fica tranquilo. Vamos lá, então, Maurício? Vamos sim. Essa casa me agradou bastante por fora. Vou te acompanhar, sim. Não tem problema. Então, como se pode perceber, essa casa é uma casa mais vintage, né? Uma casa um pouco diferente a decoração do que da outra, né? A Lara é um pouquinho mais moderna, essa aqui é um pouco mais antiga, né? A decoração. Então pode passar aqui. Aqui a gente tem uma sala, olha só, com um telão ali. Você pode fazer de um cinema. Olha só que incrível, né? Muito incrível. Muito da hora, Carol. Isso. Pode continuar me acompanhando aqui que tem bastante coisa pra ver. Aqui a gente tem uma sala de jantar, ó. Você pode ficar acompanhando ali pra rua, tá certo? Vou te mostrar aqui na rua que tem. Pode me acompanhar. Olha só, a gente tem a piscina, né? Sim. Piscina aqui, lugarzinho pra tomar um banho de sol, né? Você que é fitness vai gostar dessas coisas, hein? Sim, muito da hora. E aí a gente tem a piscininha de criança ali do lado, né? Ah, sim. Muito bacana isso aí, hein? É até piscininha pra criança, que da hora. Isso, é. Aqui tem tudo. Olha só, pode me acompanhar aqui. Então, a gente tem uma fonte, né? Alguns dizem que é a fonte da juventude. Então, se você quiser tomar um banhinho, né? Não custa riscar. É, não custa riscar mesmo. Isso. E aqui embaixo a gente tem uma quadra, olha só. Essa quadra aqui é enorme, olha isso. Uou, uma quadra de tênis. Eu adoro jogar tênis. Adoro mesmo jogar tênis. Muito da hora. Sabia que você gostava dessas coisas aí de fitness, né? Pode me acompanhar aqui. Nossa, eu tô louco pra ver por dentro dessa casa. Ah, e ela é linda, você vai gostar. Quartos, essas coisas, devem ser muito da hora. Então, a gente tem uma garagem aqui. Tá vendo? Sim, dá pra largar um carro aqui. Isso. Tem duas garagens. Então, quando vir visita, né? Você tem ali também. Sim. Mas não é a principal. Ah, tá. A principal, acho que fica ali perto onde você largou o seu carro, né? Isso, isso. Já te mostro ela. Então, essa é a cozinha. Olha só que incrível essa cozinha. Muito, muito da hora. Decoração diferente, né? Isso, é bem diferente. É um pouco mais assim, uma coisa mais antiga, né? Que tá super na moda. Então, super, super, super estilosa essa casa. Tem umas laranjas ali. Tudo isso vai ficar na casa, ó. Ou seja, não precisa nem comprar mais os alimentos, tá vendo? Muito bacana. E fica bem mais próximo da minha oficina, Carol. Fica bem mais próximo da minha oficina mesmo. Você quer conhecer a garagem? Vamos dar uma olhadinha na garagem aí, só. Aqui é a garagem, ó. Me acompanha. Olha só. Nossa. Aqui é a garagem. Já tem raquetes de tênis ali, que bacana. Isso, já tem tudo ali pra você já continuar, né? Sua jogatina. Bom, mas vamos ver os quartos agora dessa casa, que ela tá me agradando demais. E qual o valor dessa casa aqui, ó, Carol? Ela é 450 mil. Você vai gostar. É um pouco mais barato, né? Sim. O bom é que ela é mais próximo também da minha oficina. E como eu moro sozinho, daí não tem problema nenhum, sabe? O tamanho da casa é até bastante grande essa casa. Então, olha só. Aqui a gente tem um quarto feminino. Entra aqui pra você ver. Nossa, já tá todo decorado. É, ele vai ficar assim mesmo, tá? O antigo morador não quis levar nada. Então, vai ficar assim mesmo. É um quarto feminino, não sei, né? Eu acho que você não tem filhos, não sei se tem. Não, eu não tenho filhos. Mas esse quarto aqui, acho que a minha sobrinha vai gostar dele. Ah, então que bom, né? Agora você já tem um quarto pra quando ela vir. Sim, quando ela vier me visitar, daí já tem um quarto certinho ali pra ela. Então, vem aqui comigo. Aqui tem umas champanhas, umas coisas. Foi uma festinha que eu acho que o do antigo morador andou fazendo na bola. Então, esse é o quarto. Nossa, esse quarto aqui é bacana. Um quarto bonito. Tem um espelho ali de boa. Tem uma TV aí, olha só. TV. E tem um closet aqui, né? Isso, aqui tem o closet, ó. Já vem com as roupas, né? Que combinam com a casa, você sabe, né? Quando dá sempre combinando com a casa, né? Vamos continuar aqui, olha só. Tem mais algum quarto ainda? Então, tem esse quarto aqui, só que a porta tá emperrada, tá certo? Eles perderam a chave, então só quando alguém vir arrumar, que daí você vai conseguir ver. Mas a gente já tá providenciando isso, certo? Tá, ok. Sem problema. E aqui, ó. Pode entrar. Nossa, um quarto de jogos. Isso, aqui seria o quarto onde você pode jogar, olhar filme, dormir aqui. Mesmo que é dormir, ah, hoje eu vou dormir num lugar diferente, dá pra vir aqui. É tranquilo, sabe? Você vai gostar daqui, olha só. É incrível, né? Nossa, e é bacana pra eu gravar meus vídeos aqui nesse quarto aqui mesmo. Isso. Tem uma guitarra, não sei se você toca. Não, não. Mas o antigo dono não quis levar nada mesmo, né? Tipo, ele saiu fugido dessa casa, só pode? E aí ele tem muito dinheiro, então ele não faz questão. Ele gosta de recomeçar do zero, ele é assim mesmo. Ah, não. Tranquilo. Mas, cara, ó. Vamos ali fora e a princípio eu vou ficar com essa casa aqui mesmo. É? Você gostou? Gostei da casa. Gostei bastante da casa. É bem da hora mesmo a casa. Vou ficar com ela. Vou ficar com essa casa aqui mesmo. A outra é muito longe. Essa aqui é mais perto da oficina. Enfim, eu vou ficar com essa casa aqui. Então vamos fechar negócio. Certo. Bom, galera, esse foi mais um episódio de GTA V Vida Real. Esse é o segundo episódio. Se você não viu o primeiro, tá aqui na descrição. Quem me ajudou a gravar foi a Carol Moura. Muito obrigado pela ajuda, Carol. O canal da Carol tá aqui na descrição e eu acabei de adquirir essa casa. Se você quer mais um episódio, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum vídeo. Vídeos novos todos os dias. Valeu pela ajuda, Carol. Falou, valeu e tchau. Tchau.